Picolé de Fiquim Só conseguem sobreviver em temperaturas entre 8 e 11 graus negativos. Observe um artista delicado. É maravilhoso, não é? Puxa, Kenis, aqui é muito chato. É, eu quero ir explorar e não ficar escutando besteira sobre flores. É, eu quero explorar também com você. Então, o que estamos esperando? Vem, entra aqui, Tio. John, tem certeza que você sabe dirigir esse negócio? Não se preocupe. Cuidar do carro de neve é a mesma coisa que levar os pais à loucura. É coisa natural. Se segura, John. E aqui temos mais uma espécie rara. O lapisônus crígidos. Ai, meu Deus. O que eu estou fazendo? Eu não sei o que estou fazendo. É por isso que não sabe parar. Kenis, vocês não deviam ter saído com esse veículo sem pedir. Cuidado, vou entrar naquela caverna. Eu lembro que partiu da montanha. Vocês dois não sabiam que os carros de neve são muito perigosos, né? Que bom que estão são e salvos do lado de fora. Puxa, com essas cavernas, são geladas. Ainda bem que eu trouxe o meu casaco de pele. Mas tem casaco de pele. Não tenho nenhum casaco de pele. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Oh, não. Não vou tragar a merda, não. Ah, ah. O senhor está com esse bom preço no gelo. Então é melhor soltar ele. Ah, olha só o que vocês fizeram. Não só estragaram o carro de neve, mas pior, incomodaram a natureza. Agora, com certo e aparente que vocês demoliram, enquanto eu vou buscar os outros meninos. Ah, 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 ah. Não, não. Eu acho que é um fiquinho. Eu sou. Ah. Ele optaria toda também se troqueça dentro de um bloco de gelo. Como o senhor chegou aqui? Estava explorando esse louco com os meus homens, quanto a Maré Vásica nos prendeu no gelo. Mas isso deve ter sido há muitos anos. E essa roupa que está usando é muito velha. Estava ébochando na minha roupa latinha. Esta é a última moda mais moderna do século 9. Ah, agora que estou olhando melhor, Olha, parece bonita. Nossa, lá vem direito. Sim, não me diga. Não se afastem. Pode haver bárbaros na floresta. Um bárbaro disfarçado de criatura lá, né? Espere, Sr. Thor. Isso aí é apenas uma coluginha. Não me interessa. Vamos. Ei, Denis, Joe, depressa. Já vamos partir. Ah, onde estarão esses meninos? Ainda bem que eu tinha um uniforme de explorador Júlio sobre essa lente da mochila, Thor. Agora você pode entrar no ônibus com a gente. O que é ônibus? Vem. Finalmente chegaram. Vocês estão atrasados. Olha, aqui é o ônibus. Bem desconfortável para ficar voltado. Não, esse é o seu aberto. O ônibus vai ser aqui. Ótimo. Esse ônibus parece muito melhor. Vamos lá. Me diga quem é você. É o meu amigo Thor. Pera, quero dizer, é porco. E o que ele está fazendo aqui? É um explorador júnior estrangeiro. Dá pra fazer aqui. E como é que um garoto pode ter barba? Ele é muito maduro com a sua idade. Ah, sim, é. Eu entendi bem. Onde ele está no ônibus? Nós já vamos partir. O verão é que Donald tinha uma fazenda. E na fazenda ele tinha patos. E aí, 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 ô. Aquela fera abriu a boca enorme e já ia demorar o nosso navio líquido. Mas de repente... Ah, o que que foi isso? Foi um pneu que furou. Oh, e nós não temos macaco. Mas nós temos Thor. Mostra aí, Thor. Thor, deles. Olha só. O seu ônibus está pronto para dar de novo. Mas acho que o Sr. Pettis não está. Quando nós vamos comer, Dennis? Essa exploração toda me deixou com muita fome. Eu também. Eu comeria um cavalo. Eu comeria um cavalo também. Ah, este aqui. Ei, pra onde está o benefone? Pra onde tem comida de verdade? Tendo trovão, você chama isso de comida da pastura de pocheleira? Não, isso é uma lata. A comida está dentro dela. Oh, então é diferente. Isso, uma caçada de branco, moranteca. Que coisa gostosa é essa? Isso é comida congelada. Igual a comida da minha mãe. E que objetos são aqueles? Aquelas são verduras. Terrível. Você não vai gostar. É errado, meu amiguinho. Nós os Vikings adoramos verduras frescas. Você nunca ouviu falar de X-Cabó, sueco? Que delícia. O que está se passando aqui? O meu amigo está com fome. Ele não come três do ano novecentos. Não interessa se não come três do ano novecentos da terra. Para, para, para. Seu bárbaro, finalmente nos encontramos. Agora vamos lutar. Agora vamos lutar. Não pode, porque ele e o resto dos seus amigos desapareceram da terra novecentos anos. Eric, Stan, Olaf. Todos eles. Os tempos. Infelizmente, sim. Pobre rapaz. Está sozinho no clube. Não se eu puder lhe pedir. Tô. Espere aqui. Vou perguntar a mamãe e papai se podemos adotar você como meu irmão mais novo. Eu não quero incomodar ninguém, Dennis. Vão voltar na minha terra natal. Tenho saudades do meu amiguinho Dennis. Mas o beckin tem de fazer o que os beckins têm de fazer O narco, o bárbaro, é um dos mestriários inimigos, um bárbaro Entrada O vencedor é o narco, o bárbaro Por um dia, estava certo, ele é um bárbaro Bárbaro, repare-se para o seu filho Mas pai, é verdade, ele é um beckin mesmo Eu e o Joe achamos ele na caverna Eles querem parar de me chatear com as suas histórias inventadas Estou tentando ver televisão O pobre rapaz, o saciante de beckin está nas mãos do bárbaro Não sei se ele vai aguentar muito tempo Pai, é ele Vamos, Deus que é coestado Fantástico, não sei se o Thor vai continuar resistindo Tola Tola Meu jovem amigo, é você Anda, Thor, você consegue derrubar esse bolo fofo Consigo Claro Não se lembra que levantou aquele ônibus enorme? Isso mesmo, levantei E cortou aquela árvore com um só palco e da sua espada Pelas barbas de um dia, isso mesmo Vou derrotar E o novo campeão de luta livre é E aí, campeão, quais são os seus planos para o futuro? Eu não sei, tenho que discutir com o meu novo empresário Eles me chamam Isto pede comemoração? Cachorro quente para todo mundo Muito Eu queria, pai, que ele tem que matar a fome de mais de mil anos Obrigado 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 Obrigado